Olá Adriana, boa noite pra você e pra todos. Olha, a partir desta quinta-feira, a sala de vacinação do Centro Municipal de Saúde Bolívar de Abreu, no Santo Antônio, passa a funcionar das 7 da manhã às 7 da noite, para atender os públicos das campanhas contra a poliomielite e de multivacinação. O horário ampliado seguirá até o dia 30 de outubro, para que os pais e responsáveis tenham mais tempo para levar as crianças e adolescentes para vacinar. Essa campanha de multivacinação, neste mês de outubro, ela veio em tempo oportuno, porque muitos pais e responsáveis não compareceram à vacinação, às unidades com vacinação, desde março, quando a pandemia iniciou, devido a todo esse distanciamento social, evita aglomeração. Então, essa campanha, ela veio para resgatar, Samuel, todas essas crianças que não puderam, por vários motivos, comparecer às unidades de saúde de março até o mês de setembro. Então, agora, no mês de outubro, é tempo, sim, para que ela compareça, principalmente, aquelas crianças menores de um ano, que estão com as vacinas atrasadas, e aquelas menores de cinco anos, em relação à poliomielite. Ou seja, todas as crianças precisam receber a poliomielite. Quatro unidades básicas de saúde também estenderão o horário até às sete da noite, as dos bairros IBC, Aeroporto, Amaral e bairro Paraíso. As demais unidades com sala de vacina continuam com o horário normal, de sete às quatro da tarde. E olha, gente, não pode esquecer de levar o cartão do SUS e o cartão de vacina. Na tarde desta quarta-feira, uma viatura da Polícia Militar de Marataízes bateu em um poste. O acidente aconteceu durante uma perseguição a um homem que estava em uma moto roubada. Após algum tempo de perseguição, o condutor da moto acabou caindo. E para não atropelar o suspeito, o motorista da viatura desviou e bateu no poste. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi alcançado pela polícia. O suspeito e a motocicleta foram levados para a delegacia de Itapimirim. Cinco pessoas foram presas e drogas e armas foram apreendidas em uma ação da Polícia Militar aqui em Cachoeiro. No bairro Coramar, a polícia apreendeu um revólver calibre .38, munições, pedras de crack, aparelhos celulares, material para indolar entorpecentes, um notebook e R$ 230 em dinheiro. Três pessoas foram presas. A polícia chegou até os suspeitos através de uma denúncia anônima. Já no bairro Mar Brasa, na rua Carmeno Simões, a polícia apreendeu durante uma abordagem buchas de maconha, pedras de crack, um celular e R$ 319 em dinheiro que estavam em posse de dois indivíduos. Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Cachoeiro. Marcação de preventivo e consulta com nutricionista marcam o encerramento do Outubro Rosa aqui em Cachoeiro, no Centro de Saúde Bolívar de Abreu. E é necessário agendar horário para ter acesso aos serviços oferecidos. Essa ação a gente já faz ela há muitos anos aqui no Centro Municipal de Saúde. Os munícipes estão muito acostumados com esses exames que são ofertados aqui. Nós vamos fazer um evento totalmente diferente esse ano. Todos os anos a gente faz durante um sábado, mas devido a esse momento que a gente está vivendo, da pandemia, nós vamos fazer um evento na quinta-feira, no dia 29, no horário de 16 às 20 horas. Bom, e tem também marcação de mamografia nessa sexta-feira. Então, a gente está começando nessa quinta-feira a marcar os preventivos, nutricionistas e a mamografia será marcada às 13 horas, na sexta-feira. O que a pessoa precisa trazer para poder ter o direito a essa mamografia? Então, para marcar a mamografia é necessário trazer todas as documentações. CPF, identidade, o problema de residência e o cartão do SUS e um telefone para contato. E o nosso público que a gente vai atingir são as mulheres de 50 a 69 anos. Importante falar para quem está em casa, né, a importância da prevenção do câncer de mama, que no caso é a mamografia, né? Com certeza. Quanto maior, quanto antes for descoberto, maiores serão as chances de cura, né? Então, por isso que todas as mulheres têm que se cuidar e fazer os seus exames anualmente. Adriana, esses foram os nossos destaques aqui do Sul do Estado. Volta amanhã com outras informações. Boa noite para você e até lá!